Pessoal quero mostrar uma coisa pra vocês, esse aqui é um pé de piqui e vou te mostrar aqui o benefício de se ter um apiário por perto, esse piquizeiro aqui costumava dar piqui mas não tanto, agora vou mostrar pra vocês aqui de perto como que está de fruta de piqui em função da proximidade das abelhas aqui, olha que maravilha está isso aqui, vou chegar aqui perto pra vocês terem uma idéia, piqui está dando encaixo, parece até uma videira, mas não, tudo isso aqui é em função de se ter abelhas por perto, olha como está lotado de piqui, só esse pé aqui acho que vai dar piqui para comer o ano inteiro, para quem gosta, eu gosto, então vocês vejam que maravilha, lotado de piqui, vocês podem observar tem piqui, a dar com pau aqui ó, se tudo isso aqui vingar é muito piqui, olha, é muito piqui, ele está todinho assim e tudo isso por causa disso aqui ó, a menos de 10 metros tem um piqui, uma colmeia, mas lá ao fundo outras colmeias, meu apiário é pequeno então está bem próximo aqui, que maravilha não, coisa de deus e aí e aí e aí e aí